Eu tenho aqui algumas demandas em que, infelizmente, eu preciso cobrar de forma muito efetiva na nossa cidade, que é, infelizmente, mais uma vez, a falta de água, a falta de abastecimento de água nas localidades. O bom sucesso, por sua vez, está esquecido pela Prefeitura de Conceição do Jacuípe. Está esquecido, infelizmente, porque a Prefeitura não dá atenção determinada e necessária. Diversos moradores de lá do Bom Sucesso estão me cobrando e pedindo que, por favor, vereador, dê um jeito, dê uma providência aqui de tentar resolver o problema da nossa localidade. Já tem mais de um mês que eles estão quase com falta de água. Quase um mês que estão com falta de água. Abastecimento de água, infelizmente, está sendo a dor de cabeça lá na localidade do Bom Sucesso. Não digo só o Bom Sucesso de Guamparo, de Lubeça, entre outros municípios aí, ou entre outras ruas aqui na nossa cidade e outros bairros aqui que estão passando necessidade também de abastecimento de água. O Picado também, velho, do que ainda está, ainda, em algumas cidades, em algumas localidades, que ainda está com essa dificuldade. Eu estive fazendo a retrospectiva aqui, vendo a fala da senhora prefeita na live da semana retrasada, onde ela pede suplementação, de um jeitinho muito carinhoso que ela trata, ela pede suplementação. E eu não posso, mas fiquem atentos a essa minha fala, porque eu quero fazer aqui uma retrospectiva em nosso município, dentro do meu mandato, daquilo tudo que eu cobrei e não foi ouvido pela Prefeitura de Conceição do Jacuípe. E essa retrospectiva, ela atinge não só a minha, mas sim a todo o povo nessa cidade aí que passou por essas necessidades. E ela pediu, mais uma vez, suplementação. A prefeita trabalhou com 100% de suplementação e nós vimos aí o que aconteceu com a nossa cidade. Eu não posso jamais ceder suplementação num governo que gastou aí 39 milhões de reais com empréstimos, solicitou empréstimos aí e vai gastar 39 milhões de reais em empréstimos. 6 milhões de reais foi gasto no São João de 2022. Essa é uma breve síntese da retrospectiva que Conceição do Jacuípe vive enfrentando durante o governo da prefeita Tânia. Isso não é uma fala de perseguição, mas uma fala da realidade que nós vivemos aqui em nosso dia a dia. O transporte universitário, que foi a dor de cabeça ainda na semana passada. Diversos alunos precisaram do transporte, não poderam ter porque cortou o serviço de transporte. Na área da educação, as aulas se encerraram dia 30. Dia 30 mesmo foi feita as recuperações, prejudicando diversos alunos. Eu já fiz a denúncia do Ministério Público Federal, já fiz a denúncia do Ministério Público aqui em nossa cidade também, que é o Ministério Público Estadual. Tivemos aí diversas obras superfaturadas. A prefeita está dando banho de obras na cidade, como diz, mas infelizmente, por trás dos panos, nós conseguimos ver os valores que estão sendo gastos. Não adianta só fazer obra e não dar o básico. Não utilizar políticas públicas para melhorar a vida da população. Tivemos um ano aí que não recebemos cestas básicas. Tivemos um ano que não tivemos fraldas geriátricas para a população que necessita. Nunca tivemos cestas básicas nem fraldas geriátricas, a não ser no tempo da eleição, quando foi para apoiar os candidatos a deputados federais e estaduais do governo. Tivemos aí um ano com 700 mil reais só de publicidade da parte da Prefeitura, onde utiliza o Instagram para dizer que está tudo bem, bacana, que o governo trabalha de forma efetiva. A iluminação pública que foi muito precária em nosso município, que ainda está precária em diversas localidades. Os pades abertos contra servidores públicos, essa retrospectiva tinha que sair no fantástico, porque tanta aberração, tanta falta de respeito para o povo da nossa cidade, tanta falta de pudor para o povo da nossa cidade, que eu fico aqui abismado. O vereador Dinaldo aqui falou que está cansado. O vereador, eu estou exausto. Vossa Excelência está cansado, eu estou exausto. Exausto de ter que bater todas as dias a mesma tecla e cobrar. Se a Prefeitura tivesse parado para ouvir um pouquinho do que os vereadores desta casa falam, acho que o governo poderia ser diferente. Nós não atrapalhamos o governo dela, não. Muito pelo contrário. Nós dissemos onde está o erro. E se ela ouvisse o que nós estamos falando, estaria lá o acerto. E por muitas vezes, eu quis provar e mostrar a realidade dos fatos, mas por aí entende com perseguição. Não é só o tom da minha fala. Cada um aqui fala e se expressa da forma que quer. Mas, infelizmente, nós precisamos cobrar de forma severa, não é, vereador Rafael? Como vossa Excelência cobra, dando gritos, dando tapa na mesa, que é para chamar a atenção, infelizmente, da prefeita. Os IPTUs altíssimos aí... Eu tenho um amigo meu, vereador Dinaldo, que mora na praça ali, que o valor do IPTU saiu R$ 7 mil, aqui na praça. Que o IPTU pagava R$ 300 e pouco, R$ 400 e pouco. O valor subiu estupidamente para R$ 7 mil. A gente não sabe qual o tipo de cálculo, qual o tipo de embasamento técnico e jurídico que está sendo utilizado para poder fazer essas cobranças. Tivemos aí o ferimento do princípio da legalidade, que é o princípio que fala sobre uma lei anterior que precisa ser definida, onde a prefeita ultrapassou por diversas licitações, passou por cima de diversas licitações, fazendo cartas-covites. O irmão do procurador em nosso município é quem gere a parte da iluminação pública. Ele é o irmão dele, que é o dono da empresa de iluminação pública. Vemos e convenhamos que isso é um absurdo. A falta de embasamento técnico do governo, de pudor, o governo é o povo da nossa cidade. A falta de medicamentos nos postos de saúde. As cestas básicas, como eu já falei, que não foram dar. Os crimes ambientais que foram cometidos por empresas de lixo que estiveram na nossa cidade e que não deram a menor efetividade no sistema. Que não concluíram o sistema, não fizeram o descarte determinado nos locais determinados que precisam ser feitos. Infelizmente, tivemos essa dor de cabeça durante três anos. Tivemos aí também as obras do hospital de 40 milhões de reais. O precatório, o famoso precatório dos 7 milhões de reais, que estava lá dia 21, 2021, dia 1º de janeiro de 2021, onde eu não sei para onde foi para esse valor. E aí eu tive com a nobre secretária, perguntei, ela disse que eu tinha que perguntar a gestão anterior, que passou, que largou nos cofres públicos. Então, essa é a retrospectiva de três anos da prefeita Tânia. Existem outras coisas aqui, existem muitas outras coisas aqui que eu não posso aqui me alongar. Infelizmente, meu tempo está acabando. Mas eu quero dizer ao povo de Conceição de Jacuí, porque a gente está cansado. Está cansado, mas vamos continuar na luta e eu vou continuar fazendo o meu trabalho enquanto eu estiver sentado dentro da cadeira, porque foi aqui que o povo me colocou e eu preciso da continuidade e efetividade do meu trabalho. Quero dizer ao povo da nossa cidade, quero desejar um feliz Natal e um próspero ano novo e dizer que nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, que infelizmente, infelizmente, a gente não pode mudar o governo que está aí ano que vem. Durante esse mandato, só após as eleições. E vamos continuar fazendo o nosso trabalho aqui até o último dia, não é, vereador Dinaldo? A vereador Denilson, quero agradecer a vocês. A vereador Jorilson, que faz parte, que põe também aqui a mesa bancada da oposição e dizer que vamos continuar firmes e fortes na batalha, na luta. E eu quero falar sobre, para encerrar aqui, para falar sobre a suplementação, eu dou 20% de suplementação e não é perseguição. É pelos atos que a prefeita vem praticando contra a administração pública e sobre o pudor do dinheiro do povo que está aí fora pagando seus impostos, que precisam ser aplicados com respeito e reciprocidade ao povo da nossa cidade. Muito obrigado a todos e até o ano que vem. Desejo um feliz Natal e um próspero ano novo a todos.